Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço, te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser Todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, Senhor Te agradeço, Senhor Me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Senhor Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço Por ter morrido em nosso lugar E vamos ver com grande alegria E com profunda gratidão E com profunda gratidão a Deus do coração Que nós do Ipsa Kids Chegamos ao final do ano de 2022 Foi o ano de implementação do nosso projeto Mas boa parte das expectativas que tínhamos Quando ele ainda estava no papel Pôde ser alcançada pela graça de Deus Nós inserimos um número significativo de pessoas no serviço Através deste projeto Nós otimizamos de alguma forma Tempo, recursos e energia E tornamos um pouquinho mais intencional E também mais unificado O excelente trabalho Que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro Tem realizado com as suas crianças Ao longo de toda a sua história Como presidente do Ipsa Kids Eu gostaria de agradecer Ao conselho da nossa igreja A junta de Aconal Sempre muitos solícitos Quando foram requisitados Ao longo de todo este ano Quero agradecer também Aqueles irmãos que compuseram juntamente comigo A diretoria do Ipsa Kids Presbitero Anderson Kaká Kyria Sueli Muito obrigado Pela generosidade E o esforço de vocês Durante todo o ano de 2022 Quero agradecer também A todos aqueles irmãos Que atuaram como organizadores De algum dos nossos braços A Escola Dominical A UCP O culto com as crianças O apoio material O apoio de serviço O apoio musical Sem o trabalho de vocês Queridos organizadores Nós não teríamos conseguido Fazer o que fizemos E de maneira muito especial Vai aqui A minha gratidão A todos os servidores Do Ipsa Kids Que nos ajudaram A levar este projeto Para frente No ano de 2022 Muito obrigado a você Que arregaçou as mangas E serviu ao Senhor Neste projeto Servindo as crianças Da nossa igreja Nós temos Muitos desafios No ano de 2023 Talvez o maior deles Seja O de incluir Na nossa vida comunitária As crianças Que possuem Algum tipo de necessidade Especial No seu aprendizado E para tanto Nós precisamos Do apoio da igreja E de ampliar O nosso número De servidores Este tem sido Um grande desafio Incluímos um número Significativo de pessoas Mas precisamos De um número maior De servidores Se você É membro Da nossa igreja Não está Ainda engajado Em um posto De serviço Considere A possibilidade De se unir A nós Para servir a Deus Servindo Servindo as crianças Da nossa igreja Durante o ano De 2023 De 2023